Música Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo tipo expectativa versus realidade Versus realidade de dia das crianças quando você não é mais criança Então tem algumas coisinhas aí, eu acho que vocês vão gostar, vão dar pelo menos uma risadinha E vamos lá conferir o vídeo Música Romy Valdô, acorda Hoje é dia das crianças, vai procurar seu presente Ai dia das crianças Cadê o presente? Aqui não tá Aqui também tá Achei, melhor presente, mas muito obrigado Dá um abraço Música 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 Hoje achei tão incrível Será que eu vou ganhar de presente? Música Vamos lá ver Música Música Bom dia, família Cadê o presente? Cadê? Que presente? Dia das crianças Olha o tamanho do seu cavalo, você não é mais criança não O que? Ah, vai achar o saco da tua amiga Geralmente o dia das crianças tem aquele almoço em família, alguma coisa assim Enfim, que reunir a família toda Tio, tia, avó, avô, tataravó, os cachorros, todo mundo E aí você acha que você vai ganhar o presente Aí você fica lá na filinha do presente Pra aquele tio que dá pra todo mundo A gente chega na sua vez e Música 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 Criançada, vem pegar teu presente Rochelle, tá teu presente Carlita, tá teu presente Sansão, tá teu presente Jorgito, tá teu presente Oh, meu sobrinho querido Tá aqui teu presente Obrigado, tio Por que você tá aqui? Tio, cadê o meu? Oxe, você não é mais criança Tu não tem mais presente, não Você tá brincando, né? Que consideração, viu? Pra finalizar esse vídeo Eu só quero que vocês entendam uma coisa Mesmo que eu tenha 50 anos Eu vou querer presente o dia das crianças Porque eu sou uma criança Interiormente que seja, tá? Mas eu quero presente Então é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilhe o conteúdo de vocês Pra me ajudar na divulgação Até o próximo vídeo Tchau Tchau